Fala gente bonita, bom dia, bom dia, hoje é dia 6, sábado né, conforme combinado aqui, eu fiz o sorteio da rifa, salvei, gravei a tela do celular né, gravei o sorteio aqui, a minha imagem e a tela do celular aqui, mostrando aí o número do sorteado, vocês vão ver no próximo vídeo aí, sem corte nenhum, e é isso aí, e vamos ver quem ganhou? Fala gente bonita, bom dia, bom dia, beleza, como estamos? Dia 6 do 5, hoje é sábado, conforme combinado, eu vou fazer o sorteio da rifa aí do capacete, então foram medidos os números de 1 a 100, ficaram dois números sem vender, se não me engano 43, 45 e vou sortear agora, conforme já tinha combinado aí, pelo aplicativo sorteador, o vencedor da rifa, eu vou entrar em contato, se quiser o capacete, a gente vai encomendar o capacete na medida e na cor que a pessoa preferir, e se a pessoa quiser o valor de dinheiro, a gente vai fazer um fixe no valor de dinheiro da pessoa aí, e mostrar o comprovante pro pessoal aí que comprou a rifa, que foi quem foi o ganhador, beleza? Bora fazer o sorteio! Aplicativo sorteador, sortear números sem repetição, número de 1 a 100, e vamos lá, vamos torcer aí, vamos ver quem vai ser o ganhador, vamos ver quem vai ser o número ganhador, número 36, número 36, vamos entrar aqui na rifa pra ver quem foi que comprou o número 36, 35, 36, Janaína, Janaína, a Janaína acabou de ganhar um capacete novo aí, ou o valor em dinheiro, então eu vou entrar em contato com a Janaína, que é uma moça lá de Pilar do Sul, uma amiga lá de Pilar do Sul, vou entrar em contato com a Janaína e ver o que que ela prefere aí, depois eu vou fazer a entrega ou do prêmio ou do fixe pra ela aí, vou mostrar pra vocês, então, aqui ó, ganhadora do prêmio, Janaína, beleza? Valeu, um abraço, muito obrigado a todos que colaboraram. Fala, gente bonita, tudo bem? Como é que estamos aqui, ó, mais um recebido aqui, ó, loja Sport Bay Marketplace. Bom, pra quem tem acompanhado aí a rede social, uns dias atrás eu postei aí que roubaram o meu capacete, eu fui num evento aí, passei numa cidade turística em São Paulo, aqui em Budas Artes, roubaram o meu capacete novo, inclusive, né, eu fui usado apenas duas vezes o capacete, me roubaram o capacete lá. Eu já ia fazer uma rifa desse capacete, porque eu gostei muito do modelo do capacete, gostei muito, então eu já ia fazer uma rifa de um capacete desse igual o meu que eu tinha comprado, que eu tinha gostado, né? Mas como roubaram o capacete, aí eu fiz mesmo a rifa, pra quê? Pra dar um capacete desse que eu gostei muito pra alguém que ganhasse a rifa, e pra comprar um outro capacete pra mim. E eu fiz a rifa, é, agradeço muito a todo mundo que colaborou aí, que ajudou com a rifa, que comprou a minha rifa, e a ganhadora foi a Janaína lá de Pilar do Sul, e agora acabou de chegar aqui as encomendas dos dois capacetes que eu comprei, um pra mim e um pra Janaína, que é a ganhadora aí, do, da rifa. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então tá aqui, vamos lá, loja Sport Bay, mesma loja que eu já tinha comprado o outro capacete da outra vez. aqui ó, um, dois. O capacete que eu havia comprado, era vermelho, e eu gostei muito da cor do capacete, ó. aqui ó, Ivo Atac, esse é o modelo do capacete, bom, viseira incolor, o modelo que é monteável, tá vendo? E tem a viseira escura também aqui. Vou ver o que aconteceu aqui. Esse outro aqui, vamos lá, a Janaína gostou da cor vermelha e também quis vermelho, então, aqui ó, o tamanho de 60, viseira escura, viseira escura, ele é escamoteável, ó, e viseira incolorante. Então, esse aqui é o prêmio da Janaína, que eu vou fazer questão de levar e pegar pra ela. Então, chegaram os capacetes aqui, ó, esse aqui, é o meu, tá, tá, aí ó, viseira escura, chique, da hora, hein? Aí, ó, legal. Esse é o meu, e esse aqui, é o da Janaína, que é igual o meu, da mesma cor e tudo. Aí, Janaína, o capacete chegou, pode, em breve, estar aí levando pra você aí. Valeu. Bom dia, gente bonita. Bom, como diria meu amigo Betamoteiro, onde eu estou? Estou aqui no posto Rugini. Acabei de chegar aqui na conveniência do posto Rugini, aqui, entrada de Pilar do Sul. E vim trazer aqui o capacete pra dona Janaína, ganhadora da rifa. Vamos ver se ela tá aqui. Porque a moto dela não tá aqui, não. Vamos ver se ela tá aqui pra entregar o capacete pra ela aí. Beleza? Olha quem chegou aí, ó. Demorou, mas chegou. Bom dia, turma, beleza? Demorou. A Janaína ainda chegou. Eu vim aqui trazer o prêmio dela da rifa, que ela ganhou. Aí, ó. Tá entregue. Bicabelada. Tá aqui. Então, que seja muito útil, faça bom proveito. Agora a gente tem capacete igual. É isso aí, parabéns. Obrigada. Bom, então é isso. O capacete foi entregue para a Janaína. E agora eu vou lá pro sítio. Pra dar continuidade aos trabalhos lá. Bora nessa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto